França com Dilmar, camisa 17. Outro escanteio para a equipe do União. Há perigo no lance feito! Gol! 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 União de Rondonópolis, chega lá aos 34 e 40 do segundo tempo de partida. Estava pressionando a equipe da casa, já dizia que chegava com perigo. Há pouco essa bola ia entrando no canto, tiraram pela linha de fundo. Na cobrança desse escanteio, ela foi parar na rede. Dilmar colocou essa bola para a área, a defesa do Inter não conseguiu tirar. E o jogador chegou lá dentro do gol. E o jogador ficou pronto. Obrigado.